Enfim, já aconteceu de cara cobrar matéria três da manhã num tal lugar porque não falou tal coisa do jeito que ele queria. E os rappers, assim, acho que o Kylie J e a Jog são algumas exceções dessa época, mas a maioria nunca tinha lidado com mídia. Então não sabia lidar também, né? Não era só ser contra a mídia ou coisas assim, mas também tinha uma inexperiência de ver outros rappers dentro da mídia. Aí o MV Bill, nessa época, era incrível, porque era um cara que ia em alguns lugares que os rappers não iam. O Sabotage, eu fui em vários lugares que o pessoal não ia na época e ele falava, não, eu vou. E aí quando ele ia, os caras falavam, não é que dá pra ir mesmo, de um jeito foda. O Sabotage meio que quebrou um pouco disso, né? Quebrou, porque o Sabotage, mano, era do crime. Ah, quem ia falar alguma coisa pra ele? Ah, a rua sabe. Não vai ali. E ele fala, eu vou mesmo. Eu gosto de Sandy Júnior. Ele fala, e quem ia falar alguma coisa pra Sabotage, mano? Pô, e isso é muito louco dele, tá ligado? Eu vejo muito documentário dele, tem uns que até o Ademai aparece lá e tal. Você vê como ele era muito autêntico, né, na parada que ele fazia. Desde a hora que ele falava uma ideia numa entrevista, ele compondo a música, o posicionamento dele era aquilo, tá ligado? Não era um personagem que ele fazia. Não, total, ele andando na rua era aquilo, ele era muito carismático. E ele era esse lance da música, ele tinha várias ideias de música. Ele fala, nossa, a mina canta. Nossa, eu quero um dia subir no palco. Depois ele fez. Quero subir no palco de branco, de terno, e os caras vão falar que porra é essa. Aí eu vou sair cantando um samba. E, sabe, ele tinha essas ideias, ele tinha essa coisa meio musical mesmo. Pô, eu lembro do DVD do Função RHK, que o Sabota tá com a camiseta do Wolverine. E eu era o moleque, eu ficava, mano, será que ele lê Wolverine? Que que ele tava com a camisetona que tem o rosto do Wolverine e atrás tá escrito. Acho que atrás tá escrito Wolverine. O show DVD do SP Funk, que ele canta com essa camisa também. Eu acho que é do SP Funk, né, do Função RHK. É, acho que é do SP Funk. Nossa, eu achava isso muito louco. Foi onde eu comecei a prestar mais atenção quando os caras faziam referências a coisas que eu gostava, assim, de cultura pop, saca? O Sabotage cita umas paradinhas de quadrinhos em algumas músicas, não é Marvel, sabe? Sim, sim, sim. Ele tinha uma... ele gostava, tá ligado? Isso é muito foda, cara. E aí eu fico imaginando vocês, tá ligado? Trombando esses caras, trocando ideia, como que é. Hoje eu sei um pouco, porque acabo trabalhando na mesma área, assim, basicamente. Mas eu imagino num período onde, tipo, esses caras tinham medo, né, de dar uma entrevista e saber se a galera interpretar. Principalmente por causa do público, né, como era na época.